Lucie Bertol nasceu em Passo Fundo e veio residir em Pato Branco, onde se casou com o Sadie José Bertol, com quem teve os filhos Rodrigo e Ricardo, e os netos Luca, Felipe, Natália e Heloize. O falecimento aconteceu na manhã de hoje, em Pato Branco. O velório e sepultamento ainda não tem local e horários definidos. Era o esposo criar o Colégio Integral. Em sua última entrevista, Lucie Bertol revelou que acompanhou toda a história do colégio e conta que tudo começou com duas alunas e foi evoluindo. Para ela, ver os estudantes com perspectivas reais de futuro promissor era uma realização imensa.